e boa tarde caros amigos e amigas do canal aqui sou eu mais uma vez olha só hoje todo mundo veio da ar da graça ó a diferente que eu não sei o nome a albina tá ali ué a meline olha quem tá aqui ó hoje vai ser ela a easter bike eu acho uma das mais bonitas de todas e a eneus estavam por aqui também tá essa aqui é adolfi sabe que o nome dela é dovo pessoal você sabe aí sei que aquarista iniciante aquarista profissional ou aquarista simplesmente gosta de aquários esse canal aqui você vai ficar feliz porque a gente fala de tudo de todas as espécies e tá sem trazer uma novidade aí ela é igualzinha meline a diferença dela aqui que ela tá indo lá para trás que ela tem uma detalhezinho laranja e a lista dela a lista dela não é é não é assim diagonal em cima do couro dela em cima da em cima da coluna dela assim ó albina tá aqui a meline a easter bike tava por aqui cara ó a easter bike tava por aqui aqui tem um cascudo ela se enfiou em algum lugar aí que ela tava aqui eu falei pô vou até filmar a eneusa lá ó que a gente pode falar vamos ver vamos esperar um pouco ver se 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 volta tava todo mundo aqui na frente agora por isso que eu resolvi filmar aí sumiu tudo foi lá para trás esperar voltar uma diferente aí a gente fala aqui ó olha olha que fizeram aqui ó olha que fizeram aqui ó os algaeter conseguiram fazer um buraco debaixo do tijolo ó fico ali direto ó toda hora tem um peixe ali diferente para se esconder e petrícula botinho ó aqui ó essa é a diferente, por ter muitas parecidas, eu vou falar aqui uma Júlia a Júlia também é uma das que eu acho mais bonita é a Júlia essa é a Júlia, eu tô confundindo cara, eu tava vendo você meu filho, você é o Alga Ether mais conhecido do mundo já, mundialmente, tá aí na internet todos os vídeos, eu nem querendo filmar ele, ele aparece no início ou no final do vídeo, galera aí que já é do canal mais antiga dá uma olhada nos vídeos só, mesmo não querendo filmar ele ele aparece, cara, ou na entrada no vídeo ou no final, na abertura ou no final você vai fazer a abertura no final do vídeo sabe então tava tudo aqui, cara tinha uns 10 aqui na frente agora, só porque eu peguei pra filmar vamos aproveitar então a Júlia ó, Júlia que bonitona se ela não sumia aí, ó tá sumindo tudo, tá todo mundo lá pra trás esperar porque eu não tô com a bateria muito recapitulando já a gente já falou da Schwarz, Schwarz, Naterelli Schwarz, Naterelli, Melini Caldemaculatus acho que Albina, não foi? não sei a ordem certa, mas acho que a gente falou das 5 ali, ó tem duas brincando ali, ó estão namorando a elegância com a pretinha de peninha ai, meu Deus do céu tava tudo aqui olha só estavam todos aqui estão todos aqui todos os peixes a mais perfeita harmonia aí, ó vem muita novidade aí, hein, galera? se prepara que agora a partir de segunda-feira e semana que vem vocês se preparem vão ficar encantados com a quantidade de novidades que eu vou trazer aí agora sumiu todas as corredoras do meu aquário não sei pra onde elas foram e a gente vai filmar o que? vamos falar sobre a vida como é que vocês estão também brincadeira ah, nossa, aqui eu já filmei as duas eu tenho duas Schwarz, né que eu falei pra você que um cara falou pra mim que uma é ficar pequenininha e uma gigante e as duas ficaram do mesmo tamanho me rolou aqui a Meline já apareceu, né, Meline? é Meline vou esperar mais um pouquinho senão senão a gente corta o vídeo e faz outro depois os Neon Enésio falam pra vocês que esses peixes aqui todos quando for morrendo um ou outro pra o lixinho que morre fácil, né aquele de temperatura baixa 25 graus no calor do Rio de Janeiro tem feito até quase 50 graus esses dias aí 45 o aquário não aguenta o aquário vai junto você tem um termostato pra aumentar a temperatura, né pra baixar não aí morrendo eu vou fazer um cardume só de Neon Enésio tá? mas pô até isso aqui tudo galera, iraterina é peixe resistente todos os peixes que estão aqui são peixes resistentes vai morar anos e anos aí isso acontecer cara a Esterbai eu acho uma das mais bonitas de todas estava aqui aqui de quem a gente pode falar então, ó corredora broches vamos aproveitar olha o tamaninho dela perto das outras é uma corredora gigante corredora broches vamos lá apareceu toda prateada acinzentada um peixe lindo demais fica junto com as outras corredoras tranquilamente apesar dela ser gigantesca olha só é a corredora broches galera foi lá pra trás daqui a pouco ela vai voltar é uma corredora muito pacífica aqui, ó a Júlia a gente podia ter falado dela também mas pareceu pouco corredora broches aquela cinzona pareceu ele grandona ela fica tranquilamente do lado das pequenas até da aquela pequenininha elegância tranquilamente olha onde eles estão ficando ali bastante embaixo do filtro ali fizeram uma toquinha ali pra eles tá todo mundo lá essa que eu já falei ela tem a frente dela ela nada elegante tá vendo aquela que eu filmei pra vocês a broches ela tem o mesmo mesmo comportamento de toda a corredora uma corredora apesar de ser gigante perto das outras vocês viram o tamanho dela perto das outras ela tem o hábito de subir pra pegar pra pegar ar a atmosfera corredora ela respira ar igual beta igual golfinho igual parece são extremamente pacífico essa aqui era quem eu tava querendo filmar no início mas desapareceu ela se chama adolfo galera porque o pesquisador dela que achou essa espécie se chamava adolfo não sei o que esqueci o sobrenome dela entendeu mas olha lá as duas estão namorando lá embaixo do filtro a pretinha com a com a elegância então vamos lá a broxa ela não é de vir muito pra frente entendeu aí já aqui ela tá lá atrás ó grandona lá cinza ela é bem grande cinza nada aquário inteiro também como outra corredora qualquer podia só aparecer aqui um pouquinho na frente né olha lá estão tudo lá atrás agora uma das que eu acho mais bonita disparado é a esterball ela tava aqui na frente hoje o dia todo e o final da tarde elas ficam tudo aqui atrás desse canteirinho aqui ficam todas aqui em linha aqui mais 14 aqui é agora agora você aparece né esterball aqui com a nadadeira não essa é juli esterball tá por ali cadê a broxa que tava ali a gente tava falando agora Adolf agora você vai ficar pra outro dia queria filmar você agora foi a broxa que a broxa ela não é muito de aparecer não ela gosta mais de ficar escondida tá lá atrás entendeu mas vocês viram o tamaninho dela né vamos ver se ela vem lá tá vendo ó ela lá atrás ó escondendo lá se eu pego ela aqui ó se eu pego ela por aqui pelo meio ó o panac panac royal ó o olhão vermelho que ele tem ela tá ali atrás peraí vamos ver se eu chegar aqui não vou espantar né a esterball aqui galera né fugiu tudo falei pra vocês o problema a eneus tem mais que vai ser difícil a eneus aqui eles tão ficando aqui agora debaixo desse debaixo do filtro aqui entendeu todos tão ficando aqui correram todos para lá não ficou nenhuma para cá mas eu quero falar da brocha a eneus ali ó nem fica escondidinha aqui tem um refúgio atrás do tronco e o a torre zona da da bomba que é só pra ajudar na oxigenação elas estavam tudo aqui na frente aqui ó onde vieram aparecer todas agora esterball que eu acho uma das mais bonitas disparada de todas com esse detalhe na dadadeira dela amarela a elegância olha a elegância a elegância ali ó tá só o colinho ali olhando desconfiado cadê a brocha galera a gente tá filmando ela vai ser a brocha quero filmar ela aqui ó a diferente que tem umas 5 parecidas entendeu essa aqui também que é tipo uma schwarze gigante é bateria tá começando a ficar fraca deu sinal e a corredora a brocha sumiu aqui ó a esterball como é bonitona a gente pode falar dela amanhã dela ou a adolfi que elas são são de ficar tranquilo não sei porque todas fugiram agora deram ataque nelas aí sei lá olha quantas aqui ó elas gostam elas gostam de ficar elas gostam de ficar escondida uma schwarze zinho anaterale elas gostam de ficar aqui as terbai junto ali gostam de ficar bem escondida ó como é que tá bem alimentada bicho aqui tem esse matinho tá vendo o cascudo albino ali gigante essa aqui eu acho uma das mais bonitas disparadamente tá aí neus também entrando ali ó aqui ó olha o tamanho do você queria pegar ela pra finalizar ó amanhã a gente pode falar dela hein ela é muito bonita esterball ou da da adolfi adolfi é porque eu repeti o cara que achou ela era adolfi com o sobrenome lá vamos ver se a gente acha pra finalizar nela né se eu falei da corredora a brote aí ela ali ó galera ali ó corredora a brote ó já correu tá vendo é muito arisca ela é um peixe muito arisco esse daqui dá pra aí aí eles vão lá ó tão tudo lá aí ela lá tão vendo ali atrás ó gordona cinzona lá ó corredora broxos aí ó vai subir pra pegar ela lá ela ali ó cinzona ela é muito maior do que as outras né deu pra vocês terem uma ideia aí é ali ela lá ela tá lá ó ó veio pra cá será tá ali tá ali corredora brosta apesar do tamanho ser um pouco assustador né ser muito grande perto das outras aqui tem aqui tem umas corredorinhas aqui também cascudo gigante já tá maior que o tijolo ela não tá mais ali não fugiu vamos ver ali ó acho que ela tá ali atrás da planta não é ela é ela sim galera ali ó corredora broxos beleza peguei ela no inicio só ali ó pra de costas pra cá agora tão vendo ali ó com o rabo pra cá ali ó esse sinodonte ela tá com o rabo pra cá ali ó aquela grandona ali ó tá vendo ela é toda cinza parece prateado bicho lindo demais tá tá perto de uma aquela que parece uma schwarz grandona isso aí aí ó boa corredora broxos galera olha o tamanho dela perto das outras ela ser gigantona muito pacífica muito tranquila assim como como restante das corredoras então é isso galera hoje eu vou deixar toda a descrição aí pra você ter uma corredora broxos saudável no seu aquário não é fácil de achar também vem raramente e é pacífica e tem os mesmos mansa tem os mesmos hábitos de uma corredora pequena normal apesar dela ser gigante perto das outras entendeu então é isso aí ela veio aparecer aqui né apareceu no início apareceu no final pra dar um oi pra você pra se despedir tem algumas corredoras que vai ser complicado filmar aqui que são muito aristas nem ela entendeu já outra gostam de aparecer então é isso vou deixar todas as descrições da corredora brotes aí pra você saber ela é linda ela é cinza toda prateada e muito grande entendeu elas ficam normalmente aqui nessa parte do aquário ali assim ou aqui assim ó atrás aí ó então é isso vou deixar a descrição aí hoje da da corredora aí tá acabando minha bateria galera tá acabando que eu fiquei correndo aqui hoje já fui na rua já fui fazer um monte de coisa e pra achar os neons né as coisas lindas aqui eles brilham então é isso galera vou deixar a descrição aí da corredora broches tudo que você precisa saber pra ter ela seu aquário hoje acho que é sexta né vou deixar a descrição toda aí se inscrevam no canal no canal deixa um like num vídeo se gostou ativa a notificação de sininho que vai ter muita novidade a partir de segunda-feira e semana que vem ó os neons hein Nézio como é que brilha ó beleza rapaziada forte abraço muita paz muita saúde fica com Deus e até a próxima tchau 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 tchau